Tá gravando mesmo? Eu queria deixar bem claro aqui Pra todos os MCs que estão começando agora Que tem um sonho Acredite no seu sonho Porque ele pode se tornar possível A gente só bota a mão onde a gente alcança E humildade sempre Se não você, ó Cai, tá ligado? Vou dedicar essa música aqui Pra todo mundo que tem um sonho E se você gostar Curte, comenta E compartilha Porque funkeiro Que é funkeiro Não só canta funk Canta outros ritmos também Porque a gente é um carioca E a gente sabe fazer o trabalho Bem feito Então escuta a letra Escute o som Acredite É hora de vencer Essa força Vem de dentro de você Você pode Até tocar no céu Se crer Acredite Que nenhum de nós Já nasceu o jeito Pra super-herói Os nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Pela fé Campeão Vencedor Deus da asa Vai seu voo Campeão Vencedor Essa fé que te faz embatir Eu te mostro teu valor Te faz um vencedor Lecão Um beijo pra todos vocês E tamo junto Um beijo pra todos vocês